Ué, Ana, mas você não ia entregar o bolo pra ele? Então Eu acho que ele ficou meio chateado, né? Que eu terminei com ele Aí ele não quis o bolo, não Ou ele achou que tava envenenado Mas não tava, ó, eu tô comendo Perdeu um bolo delicioso de chocolate que eu fiz pra você Calma, agora vai Eu já sabia disso há cinco meses atrás Escuta a demora Calma, agora vai Uma obra de arte Escrita por mim mesma Ana Laura Lopes Cantora e compositora E aí, eu vim explicar pra vocês Qual é a ideia, qual é a vibe Por que existe Calma, agora vai O que significa? De onde vem, de onde saiu O que eu estava fazendo na hora que eu compus Por que? Para quem? Como? Tudo que vocês querem saber sobre Calma, agora vai Vocês vão encontrar nesse vídeo Como vocês sabem A produção rindo das minhas caras bocas É uma música sobre criar coragem Para terminar um relacionamento Ou um ficamento Ou um conversamento Ou um olhamento Então você pode terminar o que você quiser Com calma, agora vai Entendeu? Basta ter a vontade de acabar algo Eu estava ficando com o querido da Silva A produção não se aguenta A produção não se aguenta Com a minha espontaneidade E aí, gente O que aconteceu? Estava legal ficar com ele A gente tinha uma conexão Legal Assim E tudo mais E eu conheci ele Vou dar detalhes Vou dar detalhes Conheci ele através de uma amiga minha Vocês vão achar essa história engraçada Eu acho A forma como eu compus ela foi engraçada A música Barra história Entendeu? E aí A gente se conheceu Numa festa Começamos a ficar E tudo mais E estava indo tudo bem Ele era um fofo comigo E eu estava Tipo Super gostando dele E tudo mais Vocês sabem que eu gosto de dar detalhes Das minhas vivências Nas músicas Então tem tudo a ver com a história Tinha passado já uns meses Que a gente estava ficando Tá bom E aí galera O que que aconteceu? Ele começou a ter algumas atitudes Questionáveis Que foi exatamente o que eu falei No vídeo Que eu estava divulgando a música Ele teve algumas atitudes Assim Que eu comecei a achar esquisito Que eu comecei a falar Hum Talvez esse menino Não seja pra mim não Nem pra ficar Entendeu? Porque assim Eu fico com a pessoa E vou até certo ponto Se eu já estou ficando há mais de um mês Eu vou indo Vou indo Vou indo Pra falar assim Hum Será que eu namoraria com esse querido da Silva? Será que não? Se não Beijo Fica com Deus Segue seu caminho Se sim Continua no jogo Entendeu? É assim que funciona na minha cabeça Começa a ter umas atitudes Assim Tipo Umas mentirinhas Ele Tipo Mentia pra mim do nada Aleatoriamente Sem necessidade Porque Eu sou uma pessoa muito tranquila Né? Vocês podem ver Não mente pra mim não Entendeu? Eu prefiro falar assim Peguei sua amiga Na sua frente Do que falar assim Ai Não Nada aconteceu Aconteceu Entendeu? Fala a verdade Chega pra mim e fala Vamos conversar Eu Joguei um tijolo Na sua janela Falar assim Tá Mas qual o contexto? Pode ser que eu te perdoe Por jogar um tijolo Na minha janela Do meu quarto Mas se você Jogar o tijolo Falar assim Ai Mas não fui eu Foi a É que eu tropecei Caiu o tijolo Pra cima Demolar E ai Ele começou a mentir Não gostei Ai começou Eu comecei a ver Que ele tava estranho Comecei a ver Que ele tava assim Não me priorizando Entendeu? Não quer dizer Que eu priorizava Ele também Eu comecei a querer Acabar com aquilo Comecei a querer Terminar com ele A gente não namorava Mas comecei a querer Findar Que palavra bonita Findar o nosso ficamento Entendeu? E ai Eu pensava em maneiras De falar aquilo Eu saí com ele Várias vezes E pensava Meu Deus Mas Será? Será? Será que eu termino? Será que não? O que eu faço? Tipo assim Ele é gente boa Ele era legal Mas Só que ai Chegou num ponto Que eu falei Quer saber? Quer saber? É hoje Chega das palhaçadas Ele me chamou pra sair E ai Eu falei É hoje que eu termino Com o querido da Silva Número 1 Que é o de calma Agora vai No caso E ai A gente saiu Tudo mais E ai Eu fiquei Gente Ah Calma Volta Volta Contei Fora da ordem E ai Nesse tempo Agora é a hora Que vocês vão gostar Para Escuta o que eu vou falar Para de comer a pipoca Que você tá comendo Pra você prestar atenção Eu escrevi a música Antes de viver A situação Entendeu? Essa é a beleza De calma Agora vai É por isso Que é tão boa Porque Ainda não tinha acontecido Eu tava assim Meu Deus Eu tenho que terminar Com esse menino Meu Deus Eu tenho que terminar Com esse menino Nossa senhora Eu já sei Que eu quero Parar Eu quero terminar Com ele Eu não quero Ficar com ele mais Eu tenho que terminar Com ele Como farei? Escrever a música Isso mesmo Eu escrevi Antes de viver E ai eu imaginei A situação Falei Como seria Se eu terminasse Com ele Hoje Comecei a escrever No seu carro Vidro abaixado Sinto o vento Te falo Não sei se você Tá preparado Te falo A lua Hoje tá mais clara Ou é só Impressão E vai Cinco Para as quatro Entendeu? Exatamente isso Comecei a escrever O que a minha imaginação Estava fazendo assim Me preparando Para terminar Com aquele menino Ai eu fiz a música inteira Falei assim Como vai ser O dia que eu Falar para ele Que eu não quero mais Vai ser assim E assim Nasceu Calma Agora vai E ai depois Que eu escrevi a música Eu criei coragem Porque assim que eu me expresso Expresso os meus sentimentos Através da música E ai Eu fui lá E terminei com ele É isso que aconteceu E ai eu fiz Exatamente Igual acontece na música Então assim Será que eu sou uma vidente? Será que eu sou uma Não Eu só escrevo as minhas Própras histórias Entendeu gente? É isso Então você que tá aí ó Falando Ai mas eu quero terminar Ai não sei como Ai mas eu não sei como Escuta calma Agora vai Três vezes ao dia E me conta Se daqui uma semana Você já não fez O que você tá querendo fazer Eu duvido Eu duvido muito Eu tenho certeza Que você vai me contar assim Nossa Ana Foi Agora foi ó Resolvi Falei assim ó Não Eu não te quero mais Peguei a composição Mostrei pro meu empresário Ele falou Gênia Beijo Nico Nicinho Eu pensei nisso Eu acho genial Ele vai matar A gente fez uma transmissão Eu recebi assim ó Nicinho Chefico Eu vou colocar isso Eu acho que tem que ter né Eu vou pôr Ele vai matar Ele vai rir demais E eu Beijo Nico A gente vai ter que se desligar Mostramos pro meu produtor Ele falou Gênia demais Finalizamos a gravação Fomos para uma parte importantíssima Que é Entregamos a gravação pro Mixer O Mixer falou Gênia demais Você é louco Beijo Rodrigo E aí Ele fez o que? A vibe O Chim era meu produtor galera Deixa comigo que eu vou resolver Falei Tá bom Aí ele falou Vou fazer algo feliz Animado Engraçado E top E aí Vou falar pra vocês Minha insegurança Eu falei E se ficar muito good vibes Se ficar tipo Não Eu não te quero mais E vai Não Aí eu falei Fiquei preocupada E se for pra esse lado De good vibes Não vai combinar Entendeu? Não vai ficar Ah Vou terminar com ele Entendeu? Essa era a minha preocupação E aí O Chim me fez a música Me mandou a música Quando eu escutei pela primeira vez Gente Eu surtei Falei Era exatamente isso Essa música não teve Um ajuste Não teve nada Ela foi do jeito que ela é Sabe? Tipo assim Ele fez E já era aquilo É isso que vocês escutaram Entendeu? Exatamente do jeito que tinha que ser Eu acho que Essa é uma das minhas músicas Que mais transparecem A minha personalidade Assim No jeito que ela é mesmo Ela é muito assim Extrovertida Muito Eufórica Dá vontade de pular Sai correndo É muito eu né galera Como vocês já sabem Já me conhecem E Aí eu fiquei super feliz Falei É isso Vamos embora Vamos gravar Aí a gente veio pra gravação Que foi um dos dias mais divertidos Da minha vida Gente Eu ria Mas eu ria tanto Tanto Sério A Julie tava aqui no dia Ela vai confirmar Foi muito engraçado Lá dentro do estúdio Eu só sabia rir Eu dava crise de riso toda hora Aí a gente inventou Meu, 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 meu Aí eu quase desmaiei De tanto rir E aí eu gravei a voz Com crise de riso Então a voz ficou Entendeu? Ouve bem Ouve bem a música Não parece que eu tô cantando assim Foi a intenção E foi natural também Foi o que saiu Entendeu? Eu tava nessa vibe Felizona E também acho que veio Esse negócio de Meu Deus Queria muito terminar com ele Consegui Deu tudo certo Calma agora vai Foi E essa é a história De calma agora vai Pra você Que tá sem coragem De finalizar uma situação Que não tá tão legal De finalizar uma situação De finalizar uma situação De finalizar uma situação